Bem, pessoal, só fazendo uma breve apresentação, que ao meu lado, o neurocientista dos mais prestigiados do país, meu nome internacional, Torcidacta Ribeiro, e o Benilton Bezerra Júnior, que é um brilhante psicanalista, atuante no Rio de Janeiro, no Instituto de Medicina Social, nos dão a honra da presença aqui conosco. Benilton foi coordenador também do CPF L Cultura, não foi, Benilton? De algumas, né? Então, antes de iniciarmos, quero fazer um breve agradecimento, porque a gente fica comodido de ver tanta gente e de ver uma alegria, um contentamento, uma resposta à iniciativa desse congresso, desse debate. Vemos as pessoas conversando sobre isso nos intervalos, vemos um trânsito, amizades, né? Maria, doutora Maria Rita Kel, estava marcando esse elemento da linguagem, do laço social e do imprevisível que pode ocorrer dos encontros humanos, né? Acho que encontros como esse são realmente muito comoventes, né? Então, gostaria de fazer esse agradecimento pela presença de vocês e que isso tudo lhe sirva de bom elemento para a reflexão de cada um, das diversas trajetórias de cada um. Então, só marcando uma situação, né? Acho que a doutora Maria Rita Kel marcou um elemento que me pareceu fabuloso na fala dela, que é esse elemento do imperativo contemporâneo de que se você pode, você deve. o elemento de uma vez você, tendo acesso ou dominando um campo técnico de tecnologia, você teria uma condição não só de um arbítrio de usá-la ou não, mas se sentindo quase obrigado a usá-la no sentido de uso com aquilo. Mais ou menos como se eu tenho um revólver, vamos ver se ele mata mesmo, né? Então, me pareceu um elemento muito, muito rico essa colocação dela, dentre outras, primeiro porque se estamos falando de ciência, que é o tema da nossa mesa agora, de ciência no século XXI, estamos falando de uma ciência cujo elemento técnico, essa marcação técnica me parece indubitável e cada vez maior, né? Nós temos a nossa mesa, a psicanálise, é uma ciência do século XXI, vamos ouvir nossos debatedores, mas uma coisa é certa, né? Não sabemos se sobreviveremos, né? Lacan colocava que a religião vencerá, se nós sobreviveremos é outra coisa, né? Mas a religiosidade humana sobreviverá. Lembrando forte um elemento da busca de Freud, que sempre teve, obviamente, apesar de partir de todo o conjunto clínico que é singularizado, é uma relação com uma pessoa singular, num momento singular, mas Freud sempre teve uma profunda ambição de criar todo o conjunto metapsicológico da busca de leis, né? Para a mente, de universais, né? Não foi à toa, por exemplo, que ele foi aos sonhos, que são fenômenos universais, porque chegou a ser acusado de vício de amostra, porque, afinal de contas, aquelas histéricas vienenses de classe média não eram amostra para criar uma teoria da mente, né? O sonho, todo mundo sonha, nós podemos partir daí para criar um certo elemento, vamos dizer assim, mais metapsicológico, né? Ou seja, ele buscava leis amplas a respeito do funcionamento psíquico das suas idas e vindas. Se não fosse por isso, basta lembrar a frase dele quando ele abre um artigo, né? Que ele fala sobre uma das suas maiores admirações, o pintor, escultor, matemático e sabe sei lá mais o quê, Leonardo da Vinci, né? Freud diz, abre aspas, né? Não existe ninguém tão grande para quem seja uma desonra estar submetido às leis que regem com igual rigor a atividade normal e patológica. Fecha aspas. Em outras palavras, se mostra aí claramente a diretiva de um homem que está buscando leis de funcionamento, um elemento de universalidade, né? que a ciência busca, né? A questão é a psicanálise enquanto uma ciência que opera dentro de um escopo, qual é o escopo? De um encontro único entre duas pessoas num momento único, não é? E que não é regida, por assim dizer, por situações de controle como o conjunto dos controles de variáveis que definem a ciência contemporânea lá Karl Popper, né? Então, como fica isso que vamos ouvir de nossos debatedores, né? Agora, uma das coisas, por exemplo, que é bom levantar, por exemplo, uma das coisas que articula o conjunto do conhecimento biológico, que de outra forma seria fragmentário, mas que é posto como uma teoria biológica central, né? É a teoria da seleção natural, da evolução das espécies. Que eu saiba, ninguém está há 10 milhões de anos num laboratório, numa pesquisa longitudinal para ver se esse bico de ganso cresce, né? Em outras palavras, o conjunto das diretivas científicas que organizam todo o conjunto da biologia não é uma teoria provada no sentido popperiano da palavra. Porque não foi possível, obviamente, colocar situações de controle de variáveis de coisas dessa ordem de magnitude, porque se está falando em milhões de anos, né? Percebem? O Alcides estava marcando hoje com bom humor, hoje cedo, que nós caímos da árvore outro dia, né? De forma que, mas vejam, essa premissa, esse conjunto teórico organiza a situação de como pensamos os genes, como pensamos a procriação, como pensamos a reprodução, né? Como pensamos muitas das situações de doença e etc., em termos de evolução da espécie e seleção natural. Que não é provado empiricamente dentro dos termos de ciência de controle de variáveis popperiano. Então, me parece que a temática da nossa mesa aqui é no sentido de enriquecer concepções de ciência, porque Freud foi muito cabal. Não só considerava a psicanálise uma ciência, mas como considerava a psicanálise uma ciência natural, né? Sempre bateu nisso, né? E eu acho que nós fomos nos acomodando, enquanto analistas, também historicamente, porque o conjunto da premissa lacaniana de que a psicanálise é uma ética, parece que libertou muito dos analistas de pensar a questão da cientificidade da psicanálise, né? Porque bastou nos acomodarmos na questão de dizer, não, não temos nada a ver com esse debate sobre ciência, sobre a cientificidade da psicanálise, porque nós somos uma ética, mesmo que a gente não sabe muito bem do que esteja falando. Agora, Freud sempre apostou na ideia da psicanálise como uma ciência, né? Acho que uma coisa é você, nós não podemos abandonar a ideia de uma ciência, apesar de que em nossos tempos existe todo um obscurantismo cientificista, me parece que isso é outra questão. Então, vou abrir aí para nossos colegas, quem gostaria, por favor, Daniel, muito obrigado mais uma vez, viu? Bom, boa tarde a todos, queria agradecer ao pessoal aqui do Núcleo Tábola pelo convite, muito contente de estar aqui, 5 horas da tarde no sábado, no Rio de Janeiro é difícil de acontecer, né? Pois é, mas eu vou fazer um pouco o que eu pretendo fazer de maneira muito rápida, em 20 minutos, né? Que eu tenho, eu vou saltar os argumentos e pronto, fazer talvez algumas afirmações pouco argumentadas. Mas, o nosso debate. Acho que essas, eu queria parabenizar vocês que organizaram o debate aqui, porque eu acho que nós precisamos, de fato, qualificar cada vez mais a conversa entre biólogos, neurobiólogos, psiquiatras, psicofarmacologistas e nós do campo da clínica, não digo só nem os analistas, não, nós do campo da clínica, se não for por outra razão, pelo fato de que, na cultura que a gente vive hoje, as intervenções terapêuticas ou de aprimoramento sobre a vida subjetiva são cada vez maiores e tendem a aumentar. As tecnologias, como disse a Maria Rita, vêm e impõem uma certa dinâmica, isso vem acontecendo nas últimas décadas no campo da saúde. Aquela coisa que ela disse meio brincando sobre o Valentim Gentil, não é brincadeira. Quando ele escreveu, quando ele disse na entrevista às páginas amarelas da revista Veja, há uns quatro, cinco anos atrás, ecoando já coisas antigas, que a psiquiatria hoje deve se preocupar com as pessoas que não estão mal, deve se preocupar também com as pessoas que estão bem, para que elas possam ficar melhor do que bem, ele está, de alguma maneira, indicando um horizonte que é, eu acho, um pouco sinistro, que é a da pervasiva regulação biológica da vida mental. Eu não vou falar sobre isso a não ser no debate, mas eu acho que esse é um dos pontos do Senado atual que exige que a gente qualifique o debate, que eu acho no Brasil, pelo menos, ainda não tem a intensidade que deveria ter. Sei, como já disse o Siddhartha, que em outros países, muito menos ainda, e o Brasil, por ser um dos poucos países no mundo onde a psicanálise ainda tem uma presença na cultura forte, eu acho que precisa enfrentar esse debate. Então, é um pouco nesse espírito que eu vou indicar algumas coisas aqui, que eu penso são importantes na organização do debate possível. As neurociências fizeram avanços espetaculares nos últimos 20 e 30 anos. Esses avanços no plano das descobertas sobre a vida mental, sobre a relação entre cérebro e o funcionamento psíquico, são inegáveis. Nós estamos há séculos de distância do que estávamos há 40 anos atrás, em termos de produção de conhecimento. Mas, o impacto das neurociências na nossa cultura hoje vai além apenas do conhecimento específico que produziram. E mais, eu diria, a importância que as neurociências têm para a psicanálise também vão além disso. Eu diria, assim, grosso modo, que para a psicanálise o diálogo com as neurociências tem pelo menos dois planos distintos, correlatos, mas distintos. Um diz respeito ao que são as discussões que nós tivemos aqui com a Sibeli e tal sobre é uma interpelação da psicanálise às neurociências, interpelando o seu modo de produção de conhecimento, as conclusões que tira, as aplicações que são feitas na clínica. Nesse ponto, eu acho que há um grande caminho a ser desenvolvido pelos psicanalistas, que é de participarem do que hoje em dia é incipiente, mas um movimento muito promissor de um campo chamado as neurociências críticas, ou a neurociência crítica, que é composta por todos esses pensadores do psiquismo e investigadores, que, digamos, funcionam um pouco como advogados do diabo da neurociência, enquanto produção de conhecimento, e de analisadores do impacto que essa produção das neurociências tem na nossa vida cotidiana, por meio da sua impregnação no imaginário social, pelo impacto que tem nos processos de subjetivação em decorrência disso. Esse é um dos caminhos, digamos, de interlocução, a psicanálise interpelando a neurociência. Outra é, digamos, essa discussão dentro do âmbito da clínica do impacto que as mudanças das quais participam as neurociências promovem na vida psíquica. A discussão que a Maria Rita estava fazendo hoje de manhã. Tecnologias, vocabulário fisicalista, o fato de que a gente usa cada vez mais um vocabulário para a descrição da nossa vida íntima, cada vez mais marcadas pelo discurso médico e discurso biológico. Tudo isso influencia os processos de constituição de identidade, os processos de constituição da autoimagem, as maneiras de entender o que é o sofrimento, a frustração, etc. Eu vou me deter mais no primeiro aspecto. Ou seja, eu vou indicar aqui um pouco como eu vejo que é interessante abrir o diálogo entre nós, psicanalistas, e vocês, neurocientistas. Uma das... Primeira observação. É preciso a gente não se esquecer que esse sucesso das neurociências na cultura atual não se deve apenas aos avanços científicos produzidos por neurociências. Há outros fatores concorrentes. O valor social de um conhecimento científico não é dado pelo laboratório, nem é dado pelo fato de que aquilo é um conhecimento verdadeiro. O valor social é dado pelo tipo de cultura em que esse conhecimento é produzido. E nós vivemos num mundo onde, para encurtar nas últimas quatro décadas, agenciamentos, descrições, narrativas sobre a experiência humana, pautadas por critérios políticos, religiosos, ideológicos, da tradição, etc. Todos refluíram e avançou enormemente discursos sobre esses mesmos tópicos que encontram a coragem num discurso um pouco mais certo, aparentemente, um pouco mais criador de certezas, que é o discurso científico que promete isso, pelo menos. E, em particular, o critério, o conhecimento produzido pela biologia. Então, são condições sociais, políticas, antropológicas, que criam um caldo de cultura onde o conhecimento biológico, o fato de que nós, cada vez mais, quando pensamos em depressão, quando pensamos em desenvolvimento do espírito, quando pensamos em qualquer aspecto da vida mental, logo associamos a áreas cerebrais, neuromônios, etc., essa virada biológica no vocabulário e nas práticas de reflexão sobre a vida, ele tem uma dimensão política, ideológica, sem dúvida alguma, presente. Outro aspecto que já foi salientado aqui, nas outras mesas, é o fato de que, nas últimas décadas, 40 anos, 50 anos, como nós, no caso da saúde mental e do mundo psí, 60 anos. O surgimento da primeira psicopapa, 1950, a clorpromazina. Em 60 anos, se criou um espetacular desenvolvimento da economia da saúde. Se a gente quiser, é uma economia da saúde mental. A quantidade de dinheiro envolvida na massificação dos psicofármacos não é, de jeito nenhum, desprezível. Além disso, há outros elementos, digamos, culturais que fazem parte desse quadro que explica por que a neurociência é tão pregnante que é impossível passar por uma banca de jornal sem ter mais ou menos 20% ou 30% das publicações falando sobre o cérebro, explicando tudo. A corrupção, o mal humor das mulheres, a TPM, a esquina disso dos adolescentes, a crença em Deus, tudo é explicado pelo cérebro. O cérebro, de fato, virou cada vez mais o locus onde a gente identifica, imaginariamente, a função subjetiva. O que é, digamos, um movimento marcadamente ideológico. Isso não tem nada de científico, isso não tem nada, é bom dizer, com o, digamos, o interesse do conhecimento que a neurociência produz. Então, voltando aqui ao nosso cérebro, eu diria que a gente poderia, claro, psicanalista é importante distinguir dois, e não sei se o Siddhartha vai concordar comigo, dois movimentos, dois macromovimentos no vasto campo das neurociências, dois projetos, digamos assim. Um é um projeto que a gente poderia chamar de naturalista, simplificadamente, o projeto que visa, num movimento anticartesiano, antidualista, pensar, explorar, investigar o psiquismo, a vida mental, como fazendo parte dos fenômenos naturais. A recusa de pensar numa outra substância não natural para dar explicação ao que são os fenômenos mentais. Essa é uma espécie de naturalismo light, digamos assim. Ele é anticartesiano, porque é monista, digamos, no sentido mais largo da palavra, mas ele não é um projeto reducionista, ou seja, ele não é um projeto que visa reduzir a complexidade dos fenômenos humanos a alguma das suas dimensões, no caso, a dimensão biológica. O que é que caracteriza, e digamos, eu acho que nós psicanalistas temos uma enorme conversa com o projeto naturalista, porque nesse sentido eu vejo Freud como um naturalista, mas isso pode ser uma conversa com o debate, mas de jeito nenhum um fisicalista reducionista. O que é que significa reducionismo? Que hoje em dia virou uma espécie de passe-partout, as pessoas falam, nem sempre se detendo um pouco sobre o significado da expressão. A gente poderia falar de várias descrições do reducionismo, eu vou falar de três maneiras de entendê-lo. O primeiro é reducionismo metodológico. O que é que significa reducionismo metodológico? Significa um procedimento por meio do qual, para analisar um fenômeno complexo, eu o decomponho em os seus elementos constituintes e passo a analisá-los em sua singularidade, em sua especificidade local, abstraindo a complexidade da totalidade. Ou seja, se eu quero estudar a participação, sei lá, do fígado numa doença que é sistêmica, eu deixo de lado o coração, o sistema imunológico, etc. e tal, vou pensar nas células hepáticas. Ou se eu vou pensar, por exemplo, na participação do cérebro nas experiências místicas, eu vou deixar de lado todas as considerações antropológicas, sociológicas, históricas, e vou pensar em quais são aquelas células, moléculas, trilhas neurais, mecanismos neurofisiológicos que estão presentes ou não numa experiência estética. Não há como fazer ciência sem esse reducionismo metodológico. Diante de uma pessoa que chora o dia inteiro, não quer tomar banho, se acha um deprimido, um fracassado, às vezes tem vontade de morrer, um psicanalista e um neurocientista, ou um padre, operarão um reducionismo metodológico. Cada um utilizando o seu vocabulário, o seu esquema interpretativo, a sua maneira de descrever o que é aquela experiência, porque cada um tem um objetivo a alcançar. Então, como a gente diria de maneira aproximada, pegando um pouco o vocabulário lacaniano, que eu imagino que mais ou menos todos vocês conheçam, o real só aparece para nós como uma realidade por meio de alguma descrição. E como nós não somos nunca, nós não estamos nunca do ponto de vista de Deus, que é o ponto de vista absoluto, que veria todos, de todas as pontas de vista possíveis, nós somos seres de perspectiva, como dizia Nietzsche. Nós sempre estamos num ponto de vista. Para descrever qualquer coisa, nós temos que fazer apelo a uma caixinha de ferramentas que é a nossa linguagem. E nós criamos, num certo sentido, a realidade que depois a gente reconhece como se já estivesse lá antes da descrição. Antes da descrição, antes do olhar humano, só há o que Deus criou. E Ele não fala no nosso ouvido para dizer o que foi que Ele criou. Nós é que construímos nossos esquemas, claro, simbólicos, de linguagem, e temos os nossos limites perceptuais, organossensoriais, que nos permitem captar certas coisas e outras não. O reducionismo metodológico, então, é uma decorrência do fato de que para conhecer algo, eu preciso fazer uma escolha, de um ponto de vista, de um vocabulário, de um nível de análise e não de outro. Então, não é possível produzir conhecimento sem ser dessa forma. Neste ponto de vista, eu posso, por exemplo, pegar grupos de mulheres com depressão pós-parto e tentar entender quais são as áreas cerebrais afetadas naquilo. Deixando entre parênteses discussões metodológicas quanto a diagnóstico, etc. Então, eu pego a complexidade do fenômeno e analiso uma das suas partes. Então, quanto a esse não há problema, nós também fazemos a mesma coisa. Qual é o reducionismo que nós, psicanalistas, não fazemos ou não deveríamos fazer? O reducionismo ontológico e o reducionismo epistemológico, o epistêmico. O que significa o reducionismo ontológico? Significa a maneira de pensar um fenômeno complexo, como a vida mental, como o psiquismo, o sentimento de nostalgia e admitir ou supor que esse fenômeno, na sua complexidade, pode ser constituído ou é efetivamente constituído por um nível de organização basal. Podem ser os tecidos, podem ser as moléculas, podem ser os átomos, podem ser os mecanismos neurofisiológicos. Deixa eu dar um exemplo, como eu pensar que eu posso dizer o que é uma casa estudando tijolos. Os tijolos, evidentemente, fazem parte da casa, não há casa sem tijolos. Mas dizer que casa, no final de contas, é uma montuada de tijolos, já é uma inferência que, evidentemente, se mostra equivocada. Não preciso nem argumentar. É preciso que eu analise tijolos e, se eu quiser falar da casa, eu agregue uma quantidade enorme de outros elementos de análise e de descrição e etc. que não estão presentes na análise do tijolo. Quando Francis Crick, que é um dos eminentes campeões do fisicalismo redutivo, foi um dos dois que descobriu o DNA, a dupla S do DNA, resolveu ser neurocientista e escreveu um livro muito famoso chamado A Hipótese Impressionante, A Stonaging Hipóteses, onde ele diz uma frase que ficou cérebro, e ele diz, você, as suas alegrias, suas tristezas, seu sentimento de identidade, de justiça, etc., nada mais são do que o funcionamento das suas células neurais. Você, como diria Alice, não é nada mais do que um pacote de neurônios. Então, vejam bem, nós aqui já concordamos, desde ontem, que não há alegria, tristeza, um sentimento disso, sentimento daquilo, sem a participação dos neurônios. Mas dar o passo que o Francis Crick vai dar, dizer, você, isto é, a pessoa, na sua vida complexa, nada mais é do que os neurônios, é entrar nessa perspectiva do reducionismo ontológico. Ele reduz a complexidade da vida psíquica a um nível basal, indispensável, necessário, mas não suficiente para poder dar origem àquele fenômeno complexo. Esse reducionismo ontológico, a gente não vai ter tempo para isso, né, ele aparece em muitas, em muitas avaliações do que seja o conhecimento neurocientífico, inclusive do que seja o impacto da neurociência para a psiquiatria e para a psicanálise. Por exemplo, Eric Kandel, que é um autor muito interessante, mas ele diz que a psicanálise pode se beneficiar da neurociência, porque a neurociência pode fornecer uma fundação mais sólida para a psicanálise do que a sua metafisicologia, do que as teorias que são próprias. Os autores, os editores da revista americana de psiquiatria, não é editorial que ficou famoso, dizem que a psiquiatria precisa virar uma neurociência aplicada clinicamente, ou seja, eu pego conhecimento sobre moléculas, neuromônios, etc e tal, e faço disso a base para compreensão e intervenção nos fenômenos complexos do mundo psíquico. Esse tipo de reducionismo a gente tem que saber detectar para poder tomar distância dele e criticar as inferências que decorrem dele. O outro reducionismo acoplado a esse é o explicativo. não é ontológico, ou seja, não diz que os fenômenos complexos são constituídos pelos seus elementos, mas diz que para explicar os fenômenos complexos, basta analisar os fenômenos constituintes. De novo, outra metáfora para vocês entenderem como isso não dá conta, pelo menos, de muitas coisas, pelo menos, claramente não dá conta dos fenômenos mentais da vida psíquica, que é um fenômeno emergente. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa ideia de emergência. Imaginem se eu fosse definir para um marciano o que é um filme, se eu fosse explicar o que é um filme. E se eu tentasse fazer isso pegando todos os elementos constituintes de um filme, o celuloide, as imagens, o enquadramento, o diretor, o roteiro, tudo que vocês possam imaginar, a tela, o cinema, o ar-condicionado, o projetor, a lâmpada do projetor, enumerem milhares de coisas que são necessárias, sem as quais o filme não acontece. Eu disse o que é um filme? Primeiro, eu consegui identificar o que é um filme? Não. Eu expliquei o que é a experiência de ter um filme? Menos ainda. Por quê? Porque o filme é algo, mais ou menos como psiquismo, lembre-se do que a Rita falou, uma coisa fundamental, o psiquismo, ao contrário dos objetos no mundo, só tem existência existência no tempo, assim como o filme. O filme não é aquele rolo ali na lata. O filme é o rolo na lata do projetor, com os atores do diretor, com o roteiro que virou em ação durante uma hora e meia. É aqui no filme. E o filme, então, é a imagem na tela? Também não é a imagem na tela, é mais do que isso. Então, essa imagem do filme, eu acho que ajuda a gente a compreender essa noção de emergência. O exemplo, se a gente apertar bem, vai mostrar furos. Mas eu acho que dá uma intuição do que é pensar o psiquismo, como sendo algo que depende do cérebro. Não há psiquismo sem cérebro. Um demente vai perdendo as suas funções cerebrais, vai perdendo o psiquismo. Um anencefalo não terá psiquismo porque não tem cérebro para isso. Mas pensar que, como a frase que o reducionismo se tornou famosa no mundo, a mente é o que o cérebro faz, é apenas uma meia verdade, ou menos do que a verdade. Faz parte da verdade, mas não é toda a verdade. A mente é aquilo que o cérebro torna possível. Ou seja, as propriedades biológicas do cérebro, elas condicionam a possibilidade, tornam possível a existência do psiquismo e da psicopatologia, mas não são elas que fazem emergir o cérebro. Há casos históricos que todo mundo conhece. Caspar Hauser, o menino Lobo de Laveyron, são seres reais, indivíduos reais, que tinham cérebros, até onde se sabe, mais ou menos rígidos. Pelo menos, não se demonstrou a patologia. No caso do menino Lobo de Laveyron, ainda há a teoria de que ele talvez fosse um autista, mas no caso do Caspar Hauser, não. Foi apenas um indivíduo humano privado da convivência com outros. Transformou-se em uma coisa muito esquisita, mas não um sujeito como nós que estamos aqui na nossa sala. Ou seja, o psiquismo é uma coisa que existe no mundo natural, mas que depende desse mundo natural, porque não é uma alma desencarnada, não é uma substância imaterial, mas é uma coisa diferente de objetos naturais que já estão lá em seus componentes elementares. É algo que exige ação no mundo, exige encontro com a alteridade, que precipita essa resposta, uma resposta particularmente complexa, porque ela é constituída, emoldurada, transformada pela linguagem, como a Rita disse. Então, é esse fenômeno de emergência e, digamos, a estrutura e a dinâmica que vem junto com esse nível emergente, que o reducionismo ontológico se recusa a perceber. O reducionismo metodológico diz, eu sei que existe, mas eu não vou me preocupar com isso, porque eu quero analisar esses elementos particulares. Eu sei que eu aqui estou estudando neurônios, sinapses e neurormônios. Na hora de entender por que Maria de Jesus das couves está com depressão com os partos, por exemplo, é claro que eu vou ter que adicionar muitos outros elementos. O reducionismo ontológico e o explicativo, não. Fazem parte desse projeto de redução da vida psíquica à vida neural. Então, evidentemente que, nesse caso, não é difícil vocês acompanharem a conclusão de que, enquanto, primeiro, o reducionismo metodológico é perfeitamente cabível e faz parte do nosso métier, não resolve as discussões. Como a gente viu de manhã, na conversa com a Sibélia, ela poderia durar mais um tempão. Porque, por exemplo, a gente tem discussões acerca do diagnóstico. O diagnóstico psiquiátrico, ele é confiável bastante, para o caso da pesquisa que ela faz, é porque ela não está se propondo de estrutura do DSM. Mas, talvez, a pesquisa que ela faz fosse beneficiada com um tipo de sistema de classificação que fosse melhor do que o DSM. O DSM, ele trouxe muita confiabilidade ao diagnóstico. Confiabilidade significa o seguinte, eu distribuo aqui o critério de classificação de um diagnóstico com quatro ou cinco itens, e no meio de dez, e vocês vão poder, todo mundo aqui, aplicar mais ou menos igual esse diagnóstico lá fora. Agora, a validade do diagnóstico, o que é que significa X, é outra história. Por exemplo, ninguém duvida da validade do diagnóstico de transtorno bipolar. Embora a sua natureza essencial ainda seja desconhecida. Mas é um quadro clínico bastante bem configurado. Mas, o transtorno de opositor desafiante, que é um transtorno, que todos vocês devem conhecer, do DSM. Quais são os itens? Crianças que não obedecem aos mais velhos, botam a culpa nos outros, porque isso é o que está no DSM. Botam a culpa nos outros, das coisas que não fizeram. São rebeldes a obedecer. Qual é a validade desse diagnóstico? Existe outro diagnóstico, que é transtorno explosivo intermitente. Garanto que muita gente aqui seria candidato a ele, dependendo de circunstâncias. Ele é um diagnóstico confiável, que se você aprende a fazê-lo, você o fará bem. Mas isso significa o quê? No DSM-5, se propôs transtorno de sexo, transtorno de... Não era de esforca, é transtorno parafílico impositivo. Transtorno parafílico impositivo. Sabe o que era isso? Um diagnóstico para um certo subgrupo de estupradores. A ideia é de que tem certo grupo de estupradores, não todos, que na verdade são doentes. Tem um transtorno parafílico impositivo. Quer dizer, a lista é literalmente interminável. Então, é claro que para fazer pesquisas com base nos diagnósticos, alguns são altamente questionados. Então, mesmo quando a gente está no campo comum nosso, há muita discussão para fazer. No campo do reducionismo ontológico e explicativo, aí a conversa se torna praticamente ociosa. Porque não há chão para discutir. Se do lado de cá nós dizemos, o psiquismo é um conjunto de propriedades, uma dinâmica e um conjunto de estruturas que emergem da complexa relação de um organismo com o cérebro complexíssimo como o nosso. Na sua ação no mundo, isso faz emergir uma coisa que não se reduz às propriedades constituintes da sua base. E se alguém diz, não, mas isso é bobagem, porque o que você está descrevendo como psiquismo, com vocabulário psicológico, é apenas o testemunho da nossa ignorância atual de como descrever relações psíquicas complexas com o vocabulário neural. Se a conversa começa assim, ela não dura mais do que dois minutos. E boa parte da discussão, do diálogo entre neurociência e psicanálise, eu acho que é um pouco embaralhada, justamente porque a gente não, digamos, separa o joio do trigo. Aqueles com quem a gente pode conversar e pode ser frutivo do diálogo, e aqueles com os fortes, que são adversários. São adversários. Pensam de maneira diferente. Tem pontos de vista, de fato, incompatíveis. Não é que os campos sejam incompatíveis, mas há perspectivas, tanto no campo, quanto no outro, que tornam o diálogo incompatível. Não por razões pessoais, por razões teóricas e conceituais. Bom, eu sei que eu estou, já devo ter até passado. Passei cinco minutos. Então, eu vou ser disciplinado. Vou deixar as outras coisas para mais adiante. Obrigado, Daniel. Primeiro, eu queria agradecer aos organizadores, todos vocês. É um prazer estar aqui. Acho que, se a gente estivesse fazendo essa reunião... Eu sinto que Ribeirão, por exemplo, é um lugar onde isso tem uma efervescência sobre esse assunto. Eu já estive aqui antes para falar sobre essas coisas. E acho que o Benito fez a piada sobre o Rio de Janeiro, mas, na verdade, é uma piada muito séria. Se eu fosse lá, seria muito difícil ter tanta gente interessada nisso no sábado dessa hora da tarde. E Natal, com certeza, não ia ter ninguém. Então, é legal. Bom, na verdade, um monte das coisas que eu quero falar, vou falar depois. Com a apresentação, com slides e tal. O que eu trouxe são alguns fragmentos e algumas coisas que... Fiquei ouvindo aqui um minuto para falar e vou me dialogar, vou me interagir com o que ele está falando. Quando eu... Eu quero trazer para vocês um pouco do que foi a experiência de um biólogo brasileiro, formado na UNB. Como é que foi que foi me interessar para o Freud? O que é que o Freud vai aparecer na minha vida? Porque não apareceu no meu curso de graduação em nenhum momento. Como não apareceu no subliminal, como não apareceu no primeiro grau. Apareceu um pouco em casa, mas de maneira muito ampaçã. Então, quando eu estava na graduação, o que era a moda? A moda era a biologia molecular, a engenharia genética. Era a biotecnologia, uma palavra que agora está fora de moda. A gente não fala muito em biotecnologia mais. Então, quando eu estava fazendo biologia, qual que era o projeto, qual que era o reducionismo ontológico? Tudo se reduz a genes. Tudo é gene. Vamos achar o gene de todos os comportamentos. Cadê o gene do homossexualismo? Cadê o gene do parricídio? Cadê o gene da avareza? Cadê o gene da corrupção? Isso não era uma coisa absurda no âmbito da discussão que se fazia em um departamento de biologia. As pessoas estavam realmente achando que isso ia aparecer. Foi preciso haver o sequenciamento do genoma para a gente se dar conta de que com o genoma a gente não vai explicar quase nada. Ah não, então agora é o proteoma. Ah não, mas existe a epigenética. Então, quanto mais a gente procura, mais complicado fica. O que é muito interessante, porque mostra que essa pretensão de que a gente vai chegar e vai resolver, e aí acabou o mistério, ela é uma pretensão furada. Então, durante essa passagem que eu tive da graduação para a pós-graduação, foi que aconteceu essa virada da moda, onde a moda virou a neurociência. Aliás, uma palavra que nem existia, não tinha neurociência nos anos 80, no início dos 90, tinha neurobiologia. De repente virou a neurociência com a pretensão de abarcar tudo, a gente estava falando sobre isso ontem. Então, por que neurociência ou neurociências? Porque aí a ideia é que tudo vai pertencer às neurociências, vai ser uma coisa que vai sair da filosofia e vai parar na matemática. E isso foi o que eu vi acontecer, eu participei disso, foi a história da década do cérebro, quando o Clinton falou, essa década a gente vai dedicar ao cérebro. E de fato foi uma década de imenso avanço, grande parte por causa da neuroimagem, grande parte por causa da biologia molecular. Então, houve de fato um grande avanço, houve de fato um grande investimento, o império norte-americano estava no seu auge, como talvez nunca volte a estar, e de fato se colocou muito dinheiro nisso, muita gente trabalhando nisso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos para fazer o doutorado, tive uma experiência muito estranha, que foi chegar lá e achar que sabia inglês e não entender nada, e achar que sabia biologia e não entender nada. Primeira semana, eu tinha medo que os caras iam me descobrir e mandar de volta. Porque eu falava, como é que é isso? Eu não entendia nada. E eu fiquei mais ou menos uns dois meses com uma incapacidade de interação. Então, eu não entendia nada nas aulas, não entendia nada nos seminários, aí eu falava, bom, vou para o laboratório trabalhar. Chegava no laboratório, eu dormia, me dava um sono enorme e eu dormia no sofá do laboratório. O chefe do laboratório falava, por que você não vai embora do laboratório? Então, eu comecei a me esconder, eu comecei a dormir, eu cheguei a dormir 16 horas por dia. Alguma coisa que podia ser um perfil de depressão. E sonhava loucamente, sonhava com tudo aquilo que estava rolando. Depois de uns dois meses, mais ou menos, terminou o inverno, começou a primavera, e de repente, eu não clique, aí eu já entendia tudo, comecei a fazer amigos, aí tudo se desenrolou. E aí eu falei, mas o que é isso? Então, o sono que eu achava que estava me sabotando, na verdade, estava me adaptando. E aí eu fui para o Candel. E o Candel é, até hoje, e era, na época, o princípio de neurociência do Candel, a bíblia do pós-graduando em neurociências. É o livro que todo mundo tem, é o livro de referência. Fui ler o que ele tinha a dizer sobre isso. E ele não tinha nada a dizer sobre isso. Ele falava, olha, a gente sabe muito sobre as causas do sono, mas sobre a função do sono, ninguém sabe nada. E aí eu fiquei, né, se desencafifado. Eu falei, como é possível? Porque eu tinha aquela cultura geral de falar, não, mas o Freud, né? E os experimentos de privação de sono, que fizeram na França, nos Estados Unidos, na década de 60, 70, cadê? Por que não está no livro? Como é que ele está dizendo que não tem nada? Se ele está dizendo que não tem nada, então é aqui que tem, é aqui que é bom. Porque se um cara como ele não reconhece isso daí, então é dali que a gente tem que tirar. Aí eu me lembro que eu fui para um sebo que tem lá em Nova York, o Strand, e comprei obras completas de Freud. Nem eram, no final nem eram completas, mas assim, um livro dessa grossura com página bem fininha, com letra bem fininha, com um monte de coisa, por 5 dólares. E foi com isso que eu fui para casa e aí fui começar a ler Freud. Porque eu sabia que aquilo lá não era verdade. Eu sabia que estava faltando aquela referência. Por que aquilo não estava no livro? E ele é um autor que diz que bebe na psicanálise, mas se você for no livro dele, não tem nada. Não sei na última edição se mudou alguma coisa. Eu acho que não mudou nada. Pelo contrário, acho que entraram e foram mais canais de sódio, de potássio, etc. E aí eu percebi que tinha um diálogo de surdos ali. Eu fui conversar com o Fernando Nottebon, que era um dos meus orientadores, e conversamos, eu falei, eu fiquei uma hora falando, porque eu comecei a ter visões, comecei a ler a interpretação dos sonhos e comecei a... Nossa, então eu posso pegar, colocar um eletrodo no Pocampo do Rato, fazer LTT, e aí eu posso fazer isso, isso tem a ver com isso, tem a ver com isso. Falei, 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 ficou me olhando e falou, por que não tem vaso na minha laboratória? Aí eu percebi que não ia ter muita conversa ali. E aí fui procurar outras pessoas, fui procurar um cara chamado Jonathan Wilson, que já morreu, e ele me encorajou, ele falou, não, é isso aí, você está no caminho certo, porque na verdade o Freud era um neurocientista, e tem um monte de coisa ali que você tem que ler para tentar trazer de volta, para se inspirar. Não, eu acho que a ideia de prova, quer dizer, eu... Acho que a própria ideia de prova científica é uma ideia furada, eu sou meio fairabediano nisso, assim, a gente não prova nada, a gente pode corroborar algumas coisas. Mas a ideia de que você pode ir ao Freud para se inspirar, para formular experimentos, que depois você pode levar de volta para ele, isso me pareceu, me parece até hoje, extremamente fértil. Bom, aí passaram-se cinco anos e meio, e eu acabei fazendo a minha tese, não nesses assuntos, estudando o cérebro de pássaro, cantando, mas fiz alguma coisa paralela no outro laboratório, estudando o sono, expressão de genes, vou falar sobre isso mais tarde, expressão de genes durante o sono, no rato, e isso tem a ver com o Freud. Eu vou falar sobre isso depois. E aí, no final do doutorado, eu consegui publicar esse negócio, e estava super assim, a minha cabeça estava lotada de ideias experimentais, que eu entendia já naquele momento, que era um programa de pesquisa fundado em Freud. Aí teve um jantar na casa do presidente da universidade, que era um jantar de graduação, e tinha um círculo de pessoas conversando, vários alunos, professores, convidados e tal, tinha uma escritora americana, Joyce Carol Olds, estava ali, e aí ela perguntou, aquela conversa assim, de coquetel, mas então, o que a ciência tem a dizer sobre Freud? E ela claramente estava levantando a bola positivamente. E aí, antes, e eu, comigo mesmo, eu tenho algo a dizer sobre isso, na hora que eu fui falar alguma coisa, o presidente da universidade cortou, e era o presidente, o cara que descobriu a P53, que é uma proteína que está, é um gene que está mutado em 50% dos cânceres, então, o cara é candidato a Nobel, e ele falou, a ciência tem a dizer que ele era o charlatão. E aí, ele deu aquela cortada, eu não tinha, não tinha, não tive naquele momento, eu acho que não tinha naquela época, capacidade para, dentro da casa dele, ele falou, você está falando mais dele, era a casa dele. Mas eu fiquei, eu falei, eu tenho certeza que esse cara não deu nada, tenho certeza, quanto mais enfática a pessoa é nesses assuntos, menos ela sabe. E aquilo me incomodou muito, me incomodou também, porque eu não conseguia falar, eu poderia falar, olha, no meu trabalho, a gente viu que existe um resto de urno molecular e tal, mas eu não consegui, naquela hora eu não consegui, mas aquilo me deixou muito incomodado, e a partir daí eu comecei a transformar, o que até então era só uma inspiração, numa coisa um pouco mais combativa, quer dizer, eu vou me armar, agora eu vou me armar. Então, já que a discussão é nesse nível, então eu vou ler mais, eu vou me informar mais, eu vou ampliar a influência disso no meu trabalho, porque a próxima vez que isso acontecer, eu vou revidar. E eu sinto que o que vige ainda hoje na biologia é o reducionismo ontológico. Dez minutos. É o reducionismo ontológico. O programa, e eu acho que, apesar de Ducadel ser uma pessoa que se diz simpática, mas acho que é exatamente isso que você falou, o programa é a redução. E nesse sentido, o máximo que eu encontrei, com algumas exceções, o máximo que eu encontrei entre os colegas foi essa atitude, qual é a palavra? Patronizing é... Condescendente. Quer dizer, então, você basicamente encontra duas situações, os que dizem que isso é uma grande besteira e os que dizem sim, claro, a gente vai ajudar vocês a entender o que vocês fazem. E isso acho que causa muita, é a causa da falta do diálogo, porque evidentemente, o campo psicanalítico não tem como, quer dizer, não dá para conversar assim. Por outro lado, e eu vou falar disso depois também, existe uma corrente forte dentro da psicanálise anticientífica, que vai dizer que a ciência é um construto social, como qualquer coisa, e que, portanto, não há muito o que conversar, porque existe uma autonomia epistêmica total, e acho que basta ler qualquer coisa do Freud para ver que ele não pensava assim. É o que você estava falando antes. Ele era um cientista e foi, se colocava dessa maneira, fazendo ciência natural. Não tinha meios empíricos para gerar as observações que ele desejaria ter, eu imagino. Mas em um momento ele fala, não, abandonei, isso não tem mais nada a ver com a ciência. Pelo contrário. E continuava interessado, inclusive, nas coisas que aconteciam. Esse período de 1900 a 1930 é um período de imenso avanço também. A gente fala nesse avanço recente que foi gigantesco, mas a gente pensava que os caras sabiam sobre o cérebro em 1900 e que sabiam em 1930, a fisiologia deu um salto enorme. E ele era interessado nisso. Então, o que eu sinto é que o Brasil, por ser uma coisa meio fluida, meio bagunçada, a gente tem uma capacidade de se misturar socialmente que acho que facilita o diálogo. Eu não sinto isso nos Estados Unidos, de modo algum. Nos Estados Unidos, existe uma... Eu acho que o que vige nos Estados Unidos é o autoritarismo da biologia molecular, nem a fisiologia. É a biologia molecular. No final, tudo vai se reduzir a um canal retificador que está no terminal tal. E na Europa, eu sinto uma outra coisa, que é um cinismo. Uma coisa... Bom, o livro negro da psicanálise. É uma coisa mais, assim, nós já vivemos, já vimos isso. Isso é uma coisa demodê, isso é uma coisa do passado. Difícil você ver um europeu neurocientista ter o olho brilhando para falar de psicanálise. No congresso da FENSE, em 2006, em Viena, eu falei, bom, vai ser Freud do começo ao fim, né? O nome dele foi pronunciado duas vezes em todo o congresso. Uma por mim e outra por um cara que abriu o congresso e falou, estamos em Viena porque o Freud mudou. Mudou o assunto. Então, não era, de fato, parte do diálogo. Eu acho que o Brasil tem capacidade, por sermos quem somos, de fazer isso daí. E é interessante a gente pensar que a gente pode estar nesse sentido, talvez, sendo originais, sendo mais avançados. Acho que isso é possível. Não por exemplo, nós somos os únicos, tem todo o pessoal da Inglaterra, da neuropsicologia, mas eu acho que aqui o diálogo pode ser mais fértil, por sermos mais tolerantes, talvez seja isso. Esse negócio da moda, da neurociência, está ficando irritante, né? Quer dizer, por um lado é legal porque você faz interesse aos outros, mas está ficando irritante porque é um prefixo que vai com tudo, né? Uma coisa que me incomoda muito é a história do neuromarketing, que acaba, quer dizer, revelando a falta de ética do negócio. Então, qual que é o lance? Vamos aprender, vamos usar toda a biologia que a gente sabe para manipular melhor essa pessoa. Isso me incomoda. Por outro lado, eu acho bacana que a gente tenha as bancas de revistas cheias de material desse tipo. Não acho bacana que isso esteja servindo a um propósito de vamos explicar tudo. Mas acho bacana que uma pessoa com um segundo grau completo possa ter acesso a esse tipo de informação. Não era informação disponíveis para as pessoas plaguas. Embora o conhecimento na verdade estivesse lá. Se você pensar no que é a anatomia, a neuronatomia hoje ou há 20 anos atrás, não mudou nada. A neuronatomia, na verdade, não mudou nada nos últimos 100 anos. Mas não era uma coisa disponível. Você pegava uma ciência hoje que era a única revista científica que tinha, não tinha nada de neurociência, quase nada. Então, isso eu acho positivo. Aliás, até pedidos do pessoal que está aqui fora vendendo, comprem tudo, gente, porque o pessoal depende disso. Vamos lá, compram tudo e tal. Eles voltam felizes para casa, vocês também. Então, isso eu acho bacana, mas eu acho que isso tem que ser, a gente tem que tomar isso com muito cuidado. E eu concordo plenamente contigo. Quer dizer, se você pega as capas das revistas, a cada semana eles estão explicando uma coisa fundamental sobre a sociedade. Então, o argumento é o quê? A minha amígdala sentiu, o meu hipocampo navegou, o meu pré-frontal decidiu. E isso não tem nenhuma relação com aquilo que a gente experimenta. Não é assim? Não é assim? Então, isso é um problema. A gente tem pessoas, neurocientistas bem conhecidos no Brasil que têm essa atitude, claro, inclusive na mídia e com entradas na televisão e tal. Então, o que adianta você saber que a sua amígdala faz, ajuda, ou participa do processo de valoração? Em que que isso ilumina o teu mal-estar? Eu acho que pode iluminar, mas não é assim. Em que que pode iluminar? Eu acho que pode iluminar se a gente tiver uma perspectiva, que é uma perspectiva que tem a ver com o Maturana, foi falado aqui hoje do Maturano, do Humberto Maturana, que é a perspectiva do auto-experimento. Se a gente quiser entender o que é a consciência, a gente não tem como escapar do auto-experimento. Tem um artigo do Maturano dos anos 70 sobre visão a cores, que é muito legal, onde as figuras são experimentos que você faz na sua cabeça. Então, são figuras que você tem que fazer, ele pede que você faça transparências, e aí você vai colocando essas transparências, vai sobrepondo elas, e aí, então, você está vendo, o que você está vendo? Então, os resultados estão acontecendo no seu cérebro enquanto você está lendo. Eu acho isso fantástico, acho que a gente vai entender alguma coisa sobre consciência, vai ser fazendo experimentos de neurofeedback, onde você tem acesso ao seu cérebro em funcionamento em tempo real, mas é você que vai pensar o que só você pode pensar para saber onde, quando, o que aconteceu no seu cérebro. Isso é uma mudança, quer dizer, é um não-cartesianismo de outra ordem, quer dizer, não é só a questão de ser monista, é a questão de você não ter mais a separação do sujeito e do objeto. Quer dizer, você é o sujeito e você é o objeto, e a sua consciência só pode se revelar para você mesmo. Eu acho que esse tipo de experimento, que é uma coisa que tem a ver com o Maturano, tem a ver com o Varela, do cérebro incorporado, esse me parece um futuro promissor e é uma escola escritamente latino-americana, chilena. Tem uma outra escola escritamente latino-americana, brasileira, do professor Nicolás, que prega exatamente o contrário, quer dizer, o cérebro fora do corpo, o cérebro liberto do corpo, o cérebro interagindo com o corpo através de máquinas, de atuadores. Eu acho que ele é o projeto contrário ao projeto do Maturano do Varela e eu não tenho nenhuma dúvida de que o que me interessa é o do Maturano do Varela, que é um projeto que nos humaniza e que permite a gente ter uma introspecção realmente profunda, tendo um conhecimento que, antes desses últimos anos, mas é impossível. Quer dizer, o ioga demora 30 anos para virar ioga e ele faz um monte de coisas que a gente nem imagina serem possíveis. Agora, a gente pode, talvez, desenvolver uma outra coisa que é juntar esses conhecimentos ancestrais, milenares, com o conhecimento interno do que o cérebro está fazendo. A metáfora que eu gosto de usar é a seguinte, você coloca uma pessoa diante de um paredão, daqueles de escalar, acende a luz e fala escala. O cara escala, demora, mas ele escala. Agora, apaga a luz. É muito mais difícil, porque não sabe onde é que está a pega, onde é que ele pode botar a mão. Qual é a metáfora que eu estou fazendo? Se eu perguntar, pedir para vocês, mexam o polegar direito, todo mundo mexe, mexe o pé esquerdo, todo mundo mexe. Agora, ativa o próprio hipocampo. Você não sabe onde ele está, não tem mapa do hipocampo, você não sabe onde ele está, o cérebro não sente, ativa o corte extrafrontal. Será que, se a gente for capaz de ativar as diferentes partes do cérebro conscientemente, isso não vai nos dar uma outra capacidade de interação com o mundo e com as pessoas? Eu não sei, mas eu imagino que sim. E isso hoje é possível, isso a gente pode fazer. Você pode colocar uma pessoa diante de uma tela, uma ressonância magnética funcional em tempo real, que não é tempo real exatamente, mas vai, um lag de 500 milissegundos é bom para caramba. E você pode, a pessoa pode aprender o que ela precisa pensar para ativar cada uma dessas partes, que são partes do corpo, que a gente passa a vida toda sem saber que existem. Acho que a gente está nos primórdios disso. E acho que a discussão que a gente vai ter nos próximos 20, 30, 40 anos é e daí? O que você faz com isso? Isso é bom para você comandar drones que vão bombardear o comboio do Kadhafi para depois fazerem com ele aquela maravilha? ou isso é bom para a gente aprender o nosso lugar no universo? E aí tem uma corrente que é filosófica e que eu acho super interessante, que diz o seguinte, a gente vai aprender mais sobre o que aconteceu antes do Big Bang fazendo introspecção profunda do que com aceleradores de partículas. Isso parece um absurdo, mas se a gente for pensar bem, a explicação que a física tem sobre o universo é muito superior à explicação da Igreja Católica no que diz respeito ao tempo depois do Big Bang. No que diz respeito ao tempo antes do Big Bang, ela é igualmente vazia. É tão satisfatório quanto... O que os físicos têm a dizer sobre o universo do Big Bang? Nada. Então é tão absurdo que não é totalmente absurdo imaginar que essa introspecção pode ser útil. Uma introspecção não tentada ainda, que é expandir os limites do uso do cérebro dentro do corpo. Não para fora, para dentro. Eu acho que isso é uma coisa que está bem no começo. Eu acho que a gente tem essa possibilidade. Agora, a gente está diante de uma coisa... A gente estava conversando sobre isso ontem, né? A gente está diante de uma situação em que a ciência finalmente chegou num ponto em que ela pode nos libertar desses sofrimentos ancestrais da escassez, né? Quer dizer, há 100 anos atrás se houvesse um governante planetário que falasse vou acabar com a fome do mundo, não dava. A gente não sabia ainda, a agricultura não era boa o suficiente para alimentar a população planetária. Hoje dá. E, por outro lado, a gente está às vésperas de nada mais ser possível. A gente está às vésperas... Quer dizer, o apocalipse está amanhã, né? Eu estou conversando com o Nelson Vaz, um imunologista importante brasileiro. Recentemente visitei ele lá em Belo Horizonte e ele falou, ó, Siddhartha, o fim do mundo não é abrupto e violento, não. Ele é lento e fedorento. E, na verdade, então, não é o apocalipse, não é o Ragnarok. É o Kali Yuga, né? Que é o quarto ciclo hindu que parece que eles dizem que começou há 5 mil anos atrás que é a era do ferro, é a era do conflito, é a era da poluição, é a era da conspurcação. A gente está em pleno Kali Yuga. Então, a ciência, ela está nos dando a chance de transformar isso aqui num paraíso, mas ela também está nos dando, a gente está na iminência de não ser mais possível consertar o problema. Acho que vocês devem ter lido sobre isso. Existe um mar de plástico no Oceano Pacífico do tamanho dos Estados Unidos. Do tamanho, é. Bom, depende de como você mete, porque são micropartículas, então, dependendo do tamanho da partícula que você considera, fica maior ou menor. Mas é grande pra caramba. Então, vai ter um momento que nos... Se a gente não pensar na sétima geração depois da gente, como os índios norte-americanos, a gente vai condenar os nossos filhos, netos, na melhor das hipóteses, ficar desassoreando, limpando, quer dizer, é trágico isso, é muito ruim. Então, eu vejo que a ciência, a gente está num ponto em que a ciência é sem ética, vai nos destruir. Como é que foi que você falou, Alcides? O mar vai estar cheio de peixe no dia que não tiver ninguém pra pescar. O Tietê vai estar cheio de peixe no dia que não tiver peixe ou pescar. E aí, eu queria terminar falando... Eu sei que isso ficou bem fragmentário, mas depois a gente junto. Eu queria terminar falando sobre a questão da linguagem e sobre a questão dos animais. Quer dizer, a gente parte do pressuposto de que os animais não têm linguagem. Antigamente, nos anos 50, qual que era o critério pra ter linguagem? Ter símbolo. De repente, a gente descobre que os macacos verdes africanos têm símbolo. Ah, não. Então, sobe a barra. Tem que ser composicional. Tem que ser recursividade e tal. Então, agora a gente descobre que alguns macacos têm... O Super Buíla publicou o Pepe mostrando que eles conseguem usar prefixos que são modificadores e que dão vários sentidos dependendo da forma como... Não, não, não. Então, não é só isso. Tem que ter uma recursividade bem complicada. Então, a gente está caindo naquela história do Wittgenstein, né? Que é, se um leão pudesse falar, nós não entenderíamos. A maneira como a gente trata os animais no planeta é tão brutal se a gente pensar o que são os matadouros, a maneira como a gente cria os bichos. E isso só é possível porque é assim que a gente trata o semelhante. É assim que foi que se fizemos com o cara. É exatamente isso. É a tortura, é o linchamento, é você transformar o outro numa coisa e devorar essa coisa de alguma maneira. Então, eu acho que se a neurociência pode ser libertadora e ser pró-planeta, é nesse sentido de falar, olha, nós não somos tão diferentes assim, nem entre nós, nós todos temos direito às mesmas coisas porque somos muito parecidos nos nossos desejos, nas nossas necessidades, nos nossos sofrimentos e os animais também. Os animais também. e as plantas também, não tem sistema nervoso, mas e daí? Quer dizer, essa ética da vida, uma ética biológica profunda, eu acho que isso é um tremendo ganho. E eu sinto que se a gente não desenvolver isso, talvez antes mesmo da gente morrer, a gente já não tenha viabilidade. Quer dizer, com 7 bilhões de pessoas na Terra, poluindo, detonando tudo, de que vai nos servir saber como é que os circuitos neuronais interagam. Qual vai ser a serventia disso? O 7 bilhão nasce agora. Nasce agora, né? Então, como biólogo, como cientista, eu faço experimento com rato, coloco ele todo, eu acho que tudo isso vai deixar de ser importante se a gente não puder existir. E a ciência tem tudo a ver, tanto com a solução quanto com o problema. Então, cabe a ela se responsabilizar por isso. Aprei para a pergunta, né, Luiz? Só uma parte, colocando uma situação que me veio à mente a partir do que o Siddhartha bem colocou. Alguns anos atrás, não sei se alguns aqui viram, foi disponibilizado na internet um experimento da Universidade Harvard, originalmente destinado à questão da atenção seletiva. Mas um experimento muito interessante e que pude pensar sobre derivações psicanalíticas daquilo, né? Então, consistia nisso, Laszlo, o sujeito do experimento era chamado e dito a ele que ele iria ver um vídeo. Nesse vídeo, dois times de três pessoas, um de camisa preta, um time de camisa preta, outro de camisa branca, três pessoas cada time, eram convidados a andar numa sala, cada time com uma bola e eles podiam se entrecruzar na sala e andar e fazer o que for, só tinham que passar a bola, o camisa preta passava para o camisa preta e vice-versa. Cada time passava a bola só para o seu time. Isso era filmado e passado a um sujeito do experimento. E ao sujeito do experimento era dada uma diretiva dizendo, você, por favor, conte quantas vezes o time branco passa a bola entre si e nós vamos lhe pedir um número depois do experimento. Uma diretiva simples assim. O experimento começa lá pela metade do experimento. entra um gorila, um homem vestido de gorila e fica transitando pela sala. Transita e se dá o luxo de falar oi para a câmara. É impressionante. Mas, eu não tenho o número exato, talvez o Cidarta tenha, mais de 90% dos sujeitos não viram o gorila. Então, a questão, em termos do diálogo que estamos nos propondo e na esteira do que o Benilton colocou, quando somos hipnotizados por uma ideia, o que deixamos de ver? Quantos gorilas passam ao nosso lado quando estamos hipnotizados por uma certa diretiva? Conte as bolas. Percebem? Bom, abrindo para perguntas, obrigado.